Vamos falar agora de política. Segundo pedido de impeachment do governador Carlos Moisés, vai ser votado daqui a pouquinho na classe legislativa, onde está o Eduardo Cristóforo e vai atualizar pra gente informações ao vivo. Fala, Edu! Boa tarde, Polito. Boa tarde a todos. A sessão está marcada para logo mais às duas horas da tarde. Essa sessão, essa votação, que estava inicialmente marcada para quinta-feira da semana passada, houve um questionamento na Justiça de que a Assembleia não tinha seguido a rigor o que determina o regimento da casa. Isso acabou depois sendo derrubado, né? A mesa diretora confirmou ter seguido à risca todo o rito e aí, como não havia mais tempo para fazer a sessão na quinta, ela foi transferida para hoje, então, às duas da tarde, quando será votado a instauração ou não do segundo processo de impeachment. Esse processo diz respeito a um suposto crime de responsabilidade por parte do governador em relação à compra dos respiradores e também à tentativa de implantação de um hospital de campanha em Itajaí. Ao meu lado está o deputado Valdir Cobalchini, do MDB, ele que é o relator, que foi o relator da comissão especial em relação a esse processo e acabou indicando, né, a isenção da vice-governadora nisso tudo. Por que disso? Vamos relembrar, deputado. Boa tarde. Muito boa tarde a todos. Na verdade, a vice-governadora, nós optamos pelo arquivamento em relação ao prosseguimento ou não da denúncia em função de que os argumentos utilizados pela acusação não foram confirmados. Nós encontramos na sua peça de defesa argumentos fortíssimos no sentido de que ela não se omitiu conforme a acusação. Ela tomou providências, ela alertou, ela denunciou, ela expediu 14 ofícios ao governador, à Procuradoria-Geral do Estado, ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Controladoria-Geral do Estado e até mesmo aqui a Assembleia, demonstrando que ela agiu corretamente e fazendo justiça a vice-governadora, nós entendemos de que o processo devesse ter prosseguimento em relação ao governador, pois no caso dele, sim, existem indícios que foram encontrados pelas operações operações oxigênio, um e dois, movidas pelo Ministério Público, pela GAECO, tanto é verdade que houve, inclusive, uma transferência de competência ao STJ, que confirmou esses indícios quando autorizou a operação Pleumon e também na CPI dos respiradores, da qual eu também integrei, os indícios também foram fortíssimos de que o governador, sim, teve conhecimento prévio da compra, do pagamento antecipado e a sociedade já conhece isso, 33 milhões de reais, cujos respiradores fantasmas não chegaram até agora e o dinheiro, boa parte dele sumiu, então o nosso relatório teve, chegou a essas conclusões e hoje nós vamos votar o relatório que eu imagino deve sim ser recebido por pelo menos dois terços dos membros da casa. Bom, pra gente explicar pro pessoal de casa, né, que a gente teve uma votação semelhante no mês passado, isso em relação ao primeiro processo de impeachment e aí a acusação também de crime de responsabilidade na equiparação salarial dos procuradores do Estado aos procuradores da Assembleia, isso já tá lá no Tribunal Mixto que vai decidir o afastamento ou não do governador na sexta-feira, mas eu gostaria de saber do senhor, o senhor acabou de comentar que acredito que realmente vai haver a instauração desse processo, lá no primeiro, na primeira votação foram 33 votos a favor, são necessários pelo menos 27, o senhor acha que terá esses votos então pra abertura desse segundo processo hoje à tarde? Olha, o sentimento que prospera aqui na Assembleia dá um indicativo de que sim, nós não podemos antever o que vai acontecer, mas há as possibilidades realmente de ter um placar bastante elástico, até maior, quem sabe, do que o primeiro processo é real. Vamos enfim aguardar pra ver o que acontece, a discussão começa às duas horas com a participação da defesa, da acusação dos partidos e depois sim, imagino que pelas quatro horas se inicia o processo de votação e a conclusão hoje é um pouco, acredito que seja mais rápida do que foi a primeira, até porque a contundência em relação a este processo dos respiradores, do hospital de campanha, quer dizer, a sociedade já tem o domínio desta situação e acredito que os deputados já tenham feito o seu juízo e a votação hoje deve ser muito tranquila. Muito obrigado pela entrevista, o deputado Valdir Cobalquini do MDB, ele que é o relator da comissão especial desse segundo processo de impeachment e a gente segue acompanhando daqui ainda nessa edição do BG, a gente retorna com mais informações também pra falar um pouquinho sobre o julgamento do tribunal misto na sexta-feira que vai decidir se afasta ou não o governador. E existe a possibilidade, e aí no caso de sexta-feira, tanto há um processo contra o governador como também contra a vice, então existe sim a possibilidade de em uma semana a gente ter um novo governo em Santa Catarina, um novo governador, a troca de todos os secretários, então existe essa possibilidade e isso vai ser decidido na sexta-feira, Polito. Polito.